E aí pessoal, beleza? Hoje um vídeo, um conteúdo diferenciado, em homenagem ao meu bom baleado, baleado unidade 083 do grupo Amigos de Verdade, que se estivesse conosco hoje, a gente estaria fazendo aniversário, mas dia 23, ele completou, ou melhor, foi completado um mês do falecimento dele. No bom baleado eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa confraternização do Gave, que nós fizemos em julho de 2019. Depois nós tivemos a oportunidade de apertar as munhecas, quebrar a costela, aqui na 101. Tivemos a oportunidade também de conversar no telefone, fazer a sexta-feira dos meninos do Gave. E tudo isso está relatado, pessoal, aqui no nosso canal. Mas hoje, trago a vocês alguns cortes que nós participamos, e é uma forma de homenagear o nosso amigo, nosso eterno baleado que nos deixou. Como eu falei, aproximadamente um mês que ele nos deixou, nos pegou de surpresa, e nada mais justo do que prestar a ele essa homenagem. Eu sou o Sérgio do canal Sérgio e Ana Cadê, vou deixar as imagens com vocês, e tenho certeza que lá onde ele está, ele está melhor. Então, meu bom. Então, meu bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, galerinha. Quase seis horas da manhã aí, ó. Subindo a serra aí. Encontro o pessoal aí com o carro empenhado aí na serra. Um rapaz ali com as mulheres ali e umas crianças. O cara é no meio do nada ali, num local que não pega sinal de celular. Desde as duas horas da manhã ali. Estou fazendo o vídeo aí, não é pra me aparecer, não é. Ah, mas ajudou pra se mostrar e bababá. Quem me conhece sabe. Então, faço as coisas aí pra... Querer me aparecer, pra querer divulgar pros outros, não. Só estou fazendo o vídeo aí pra tentar... Motivar mais alguém aí, fazer o bem aí. Vou fazer o bem aí. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí